E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um boxe, foi comprado aí na lojadomecanico.com.br Está aqui o código de rastreio, não sou patrocinado pela loja, bem que gostaria, mas recomendo para todo mundo aí galera, essa loja é muito legal, envia muito rápido e tem preços bem legais também, inclusive o frete deles é muito bom, bem justo o valor do frete aí, não é nada exorbitante aí, e chega rápido e os produtos aí que eu procuro lá, ferramentas, nem no mercado livre não tem um preço legal, igual o dessa loja do mecânico aqui. Bom, foram umas miudezas que eu comprei aqui, bem embalado, bem protegido, essa aqui já é minha segunda ou terceira compra já galera, não conhecia, descobri pelo Google aí, e gostei muito aí dessa loja. Então, sempre que eu precisei de alguma miudezinha aí, eu compro lá. Está aqui o primeiro item, um estilete, check aí, para substituir o meu atual aí, substituir não, ainda está bom esse aqui, mas enfim, esse aqui tem um reforço a mais de metal aqui, na linha da lâmina, e estava bem baratinho esse aqui, eu comprei. Bom, eu estava precisando, na verdade, disso aqui, um alicate de corte, também tinha um preço muito bom lá. Deixa eu ver aqui, dá para tirar, alicate bem pesado. Olha aí, olha, a marca dele, Fortus. Um alicate bem bacana galera, o precinho é bem legal também. Deixa eu pegar a nota aqui. Sei que falar de preço aí não é muito legal, porque com o preço que está o dólar, geralmente essas coisas aqui, elas são todas feitas em dólar, calculadas em dólar, o valor. E aí, sobe muito, atualiza muito, mas enfim. Em outubro de 2015, que é quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, o alicate de corte, eu paguei R$10,00. O estilete, R$7,90. Bom, deixa eu pegar aqui, um ferrinho de solda. Esse é o de 70 watts, 220. Ferrinho bem potente aí galera, tem bem mais potente do que esse no site também, mas enfim, isso aqui eu uso muito raramente, então não tenho necessidade aí de pegar um... Olha que legal, vem com um suportinho aqui, você desentorta aqui e dá para deixar ele preso nisso aqui. Bacana, não vinha com isso aqui, eu já tive vários ferrinhos desse e enfim, empresto e acaba não voltando nunca mais. Mas é, também é relativamente barato, deixa eu ver... Cadê? Esse é o de ferro de solda, R$22,96, R$23,00 galera, ferrinho de solda aqui. Um rolinho de estanho aí, de 25 gramas. Esse é aquele bem fininho, olha a espessura dele, para miudezinhas, que é o que eu vou precisar mesmo. Rolinho de estanho, deixa eu ver... R$4,80, R$4,80. Aí o que mais temos aqui, um pacote de abraçadeiras... Forca gato aí, abraçadeira de nylon, de 2,5 por 200 milímetros ou 20 centímetros de comprimento. Isso aqui é bem barato, galera. Isso aqui foi R$4,50. Aí eu tenho mais alguns aqui. Essa aqui é 2,5 por 80 milímetros. Essa aqui foi R$3,40. Cada pacotinho desse vem sem abraçadeiras. E essa aqui que é a que eu mais uso para fazer cable manage. Que é a 2,5 por 10 centímetros ou 100 milímetros. R$2,30. Pacotinho com 100 aí, eu comprei dois pacotinhos aí. Tem muita abraçadeira aí para fazer cable manage. Aí aqui tem um refil aí com 10 lâminas por estilete. Isso aqui, quanto foi? Deixa eu ver aqui. Lâminas para estilete, R$6,10. R$6,10. E por último aqui, um óleo lubrificante aí, comum. Óleo WD-40, como o pessoal fala. Essa aqui é a da Starret, é o M1, excelente. Muito bom também. Todo mundo conhece como WD-40, mas esse aqui, se não for melhor, é tão bom quanto. É R$11,00. E por último, um limpa contato aqui, galera. Isso aqui é para limpar contato das placas e circuitos eletrônicos aí. Eu uso para, quando eu vou fazer a limpeza no meu computador. R$12,00 aí, da Ultralube. Então, como vocês viram aí, ó. Precinhos bem legais. O total geral dessa compra aqui, ficou em R$87,49, galera. E eu acho que R$98,00 com frete. E aí eles parcelam até 10 vezes lá. Então, sem juros, frete baratinho e parcelamento legal também. Então, se estiver precisando de alguma ferramenta, alguma chavezinha, só entrar lá e fazer a compra lá, que vocês vão gostar, chega rapidinho, tem valor de frete justo. E eu recomendo aí, galera. O unboxing de hoje foi esse. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa o seu joinha. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!